Oi, Júlia. Tudo bem? Tudo bom? Que prazer estar contigo aqui essa noite. Também, querido. Muito prazer. Muito lindo esse encontro, né? Muito, muito bonito. Muito. Sabe, Júlia, que a gente fez em 2017, a gente fez um show, onde o Danilo Caymmi também participou, que a gente fez uma mistura de artistas brasileiros com artistas refugiados. Foi muito emocionante. Foi feito lá em Furnas. Foi um show somente com essa causa, contando um pouquinho da história de cada um, dos convidados. Foi realmente muito emocionante. E agora que a gente está nessa pandemia, a gente ultrapassa as fronteiras e faz aqui mesmo, na internet. Claro. Mostrando o talento deles. É emocionante esse encontro. É tão importante, né? Assim, a gente tem uma sensação de que, de alguma forma, a gente está ultrapassando as fronteiras, né? As fronteiras que existem entre tudo, entre países, entre culturas, entre... e, de alguma forma, acolhendo, né? Pessoas que saem dos seus países em situação muito complicada, muito difícil e encontram também um país como o nosso em situação tão difícil também. Então, acho que o acolhimento, o reconhecimento do trabalho e do talento dessas pessoas é universal, né? Tem que ser para todo mundo, em todo lugar, né? Os artistas se reconhecem, né? É, exatamente. Tem muita gente que não entende qual é a origem, qual é a diferença entre um imigrante e um refugiado, né? O imigrante, ele vem para cá por vontade própria, né? Ele vem por opção. Já o refugiado tem que sair do seu país, né? Por uma condição, geralmente, de perseguição ou guerra. Então, é muito diferente. E a maioria deles, que a gente tem pesquisado e ouvido, eles vêm para cá para construir uma nação, para construir uma pátria para eles. Então, eles vêm com uma força de trabalho, com amor pelo país, que eles não são intrusos. Eles vêm para cá para realmente contribuir com o nosso país. É, e eles, como você falou, eles vêm numa situação de muita dificuldade, de muita dor, né? De ter que deixar o seu país, a sua pátria, deixar a sua história, às vezes a sua família, sua casa, né? O seu lugar de nascimento para vir para um país desconhecido, onde ele tem esperança de ser acolhido, né? Para poder, também, aqui, dar continuidade à vida dele, dar continuidade ao trabalho dele, né? Exatamente. Eu tenho um respeito enorme por eles, assim, e principalmente uma vontade enorme de poder ajudar, assim, porque eu sinto que, enfim, a gente vive em condições gerais, né? Muito difíceis para quem mora aqui, já, né? Para quem é excluído e refugiado, talvez, na própria, no seu próprio país, né? Então, eles vêm, também, agregar nesse lugar de muita dificuldade. Então, por isso, a gente tem que ter um olhar para isso muito específico, né? Para poder ajudar de uma forma eficaz, né? E é por isso, Ju... Aproximando e apresentando essas pessoas como artistas, escritores, ou pessoas que, né, que têm um aporte a dar e que estão aqui nesse país, é importante que a gente fale sobre eles, né? Que a gente exponha, né? Essa, essa, esses talentos e que conversa sobre eles, assim, e agora a gente está só podendo falar por aqui, né? O que é extraordinário também, né? Porque esse é o lugar, né? Agora a gente está no lugar... É o lugar é esse? A gente, ninguém é de ninguém, está todo mundo aqui, não há fronteiras, não importa... A gente extrapola os limites. É, exatamente, essa é a questão, né? Sem fronteiras. Sem fronteiras. A gente coloca aqui, talento não tem limites, né? E, realmente, a gente extrapola esses limites aqui. E uma coisa que é bacana, Ju, é que você, vindo aqui, estando com a gente, né? Você dá um respaldo para essa causa, para que pessoas, né? Que seguem você, que, enfim, admiram o teu trabalho, você abre também um espaço para que elas possam vir a conhecer também o talento dessas pessoas que a gente vai mostrar aqui hoje. Então, é realmente importante essa colaboração com a tua presença, que tem um valor muito grande. O valor é para mim. É, não, mas é real. Eu me sinto feliz de poder também estar reconhecendo e conhecendo essas pessoas, trabalhos que eu não conheço, assim. Queria dar um beijo no Danilo também, que eu sou muito fã. É, ele vai entrar daqui a pouco. E acho que vai estar aqui com vocês, né? Daqui a pouco. Vai, vai estar aqui daqui a pouco. E te agradecer, assim, porque você faz um trabalho tão bacana, assim. Eu sei que você está, assim, em milhões de frentes tentando agregar e juntar e acolher pessoas e ajudar como pode nesse momento. Não só nesse momento que a gente está passando de pandemia, mas também sempre, né? Porque a Turbilhão está sempre fazendo os seus movimentos em prol de ajudar, né? Toda vez que a gente viaja com espetáculo, a gente consegue fazer, ter um alcance com alguma, ou uma comunidade, ou uma ONG, ou alguém que esteja precisando de uma ajuda. A gente consegue, através do nosso trabalho, fazer uma pequena aporte, uma doação, uma coisa que seja para poder ter essa contrapartida, né? Do nosso trabalho poder chegar, não só artisticamente, a muitos lugares, mas poder também reverter, de alguma forma, né? Quando a gente consegue ter possibilidade para isso, né? Exatamente. A gente tem feito isso, tem conseguido, graças a Deus, né? E graças também às pessoas que estão com a gente, que colaboram, que entram com a gente, né? Num projeto, como agora, nesse projeto, agora que a gente tem mostrado talentos, né? Hoje, de refugiados. Mas, ó, o Pedroca está aí também. Oiê! Ó, o Pedroca aí! Pedroca! Ô, coisa boa! A Glaucio está aí também, um monte de gente bacana. Então, a gente tem mostrado aqui, Ju, alguns talentos, assim, de pessoas incríveis, sabe? Em várias áreas. Então, a gente, o objetivo agora é abrir frente, né? Para que essas pessoas sejam vistas. Então, esse é o nosso principal projeto, nesse momento, onde a gente não pode estar no teatro. Então, a gente abriu essa frente aqui na internet mesmo para mostrar isso. Mas tem uma coisa importante que eu quero te mostrar. Que hoje eu recebi do Pares Caritas, que é a entidade que trata, que acolhe os refugiados aqui no Rio, uma informação importante. Eu estou com a página deles aqui aberta. Eu vou mostrar para o público o site de internet aqui do Pares Caritas, né? Que os refugiados no mundo, eles conseguiram hoje atualizar, né? A quantidade, isso aqui são números de 2019, né? Junho de 2019, que já estão atualizados, né? Então, no mundo, a gente tem 70,8 milhões de pessoas forçadas a se deslocar, que é a questão do refugiado, né? Não é opcional, eles têm que sair do país deles, né? Então, aqui a gente fala o quê? 41,3 deslocadas dentro dos seus países, 25,9 refugiadas, né? E 3,5 milhões de solicitantes de refúgio. Mas no Brasil, que a gente voltando aqui, ó, tem um dado que eles não conseguiram atualizar até o momento. Agora, meia hora antes de a gente começar aqui. Olha só, a gente tinha 6.554 pessoas refugiadas reconhecidas no Brasil. Agora, a Luciana me passou, que foi atualizado esse número, a gente está com 43 mil pessoas agora nesse ano de 2020. Então, assim, é um número muito, muito, muito maior, né? E a gente tem que saber que isso acontece, né? E tratar como algo que é pertencente ao nosso país, né? A gente não pode esquecer disso, que existe essa população aqui. E é um número crescente, muito grande, né? Então, isso aí é... Porque, assim, uma coisa que eu não sei, assim, por ignorância minha mesmo, assim, você, quando você sai do seu país, você é um refugiado, você quer vir para o Brasil, assim, você não pode ser recusado, ou pode? Ah, então, eu li sobre isso também. Não, se você está em situação de refúgio, você não pode ser recusado. Existe uma lei aqui no Brasil, pelo menos, que você, sendo admitido como um refugiado, ou seja, o teu país está em guerra, ou então você prova que você tem, está sofrendo perseguição, né? Geralmente política ou por alguma outra causa, que a Thais depois vai falar para a gente aqui, você tem que ser aceito no país, né? Como refugiado. Você é aceito no país como refugiado e você tem, é passível de ter um abrigo, um cuidado, um encaminhamento, uma proteção? É. Deveria. Deveria. Como eu te falei, essa instituição aqui que é a Paris Caritas, que a gente ajuda também nos movimentos, no camaleão, sempre tem, a gente faz alguma ação com eles. E tem outras instituições que também ajudam. Eles dependem muito também de verbas das pessoas, da sociedade civil, que doam. Então, a gente também participa, enquanto sociedade civil. Eu não sei se existe aporte do governo, eu sei sempre como cidadão, que eu contribuo e sempre estimulo as pessoas a contribuírem. Mas você contribui para Paris? Para onde que você... Para Paris. Se eu quiser contribuir para Paris. Sim, sim. Paris, Paris. Chama Paris Caritas. Paris Caritas. Paris. É um programa de atendimento a refugiados e solicitantes de refúgio também. Que tem ainda um momento anterior que você é solicitante de refúgio. Muitas pessoas nem sabem falar, a língua do país. Eles têm aqui também curso de línguas. Eles também colocam no mercado de trabalho, que foi uma coisa que o movimento camaleão faz também. Porque aqui, por exemplo, tem pessoas que não conseguem viver da arte. Eles têm que fazer outros trabalhos. Por exemplo, o Santos, ele é motorista. A Sagraça também é costureira, cabeleireira. Então, nem todos conseguem. Muitas daqui não conseguem viver da arte. Muitos deles, né? Exatamente. Que salvos que estão chegando agora. Exatamente. Aqui, a Paris Caritas está aqui também se manifestando, colocando. Quem puder conhecer o site deles, Paris Caritas, é muito interessante. Muito bem feito o site, com muita informação. Então, já tem uns três anos, pelo menos, que eu tenho alguma relação com Paris Caritas. Mas, realmente, eles precisam muito. E hoje, a Thais, que é a representante, vai falar da questão do Covid. Como está sendo tratado essa questão com os refugiados. Se a gente sofre, imagina eles também. É isso que a gente fala, né? É ainda mais difícil. É. Temos que estar atentos, né? E fortes. Atentos e fortes, é. Paris Caritas. Vou entrar também para poder ajudar. É. É. Muito importante. Você vai poder dar uma ajuda boa. Só pela sua imagem, já ajuda muito. Né, Julinha? Olha, então, um prazer. Grande ter você aqui. Eu acho que não só... Eu acho que você falou na sociedade civil. Eu acho que é isso, né? Se cada um fizer um pouquinho, se você pensar que você pode doar um pouco do que você tem, que seja pouco, mas que se todo mundo doar um pouquinho, e se todo mundo entrar lá para ver como é que é, como é que pode ajudar, de que forma. É uma corrente. Assim, estamos todos mesmo no barco mesmo, assim. Mais do que não. Exatamente. É a soma, né? É a soma que faz esse resultado. Eu te agradeço, assim, por ter me chamado aqui. Eu vou continuar assistindo aqui. Vou continuar ligado aqui, vendo o que vocês vão fazer. Tá bom? Que honra. Ter uma audiência dessa, a gente está muito feliz. Obrigado, então, Ju. Obrigado mesmo. Obrigado a você, Guz. Um beijo grande. Tem muita coisa boa. Um beijo para todos aí que vão participar. Muita luz, muita saúde, muita sorte, muita coragem, proteção. Que os caminhos aí se abram. E vem o que vier, a gente vai estar junto aqui. Amém. 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 Um beijo grande. Um beijo grandão. Beijão. Obrigado, viu? Deu certo, né? Deu. Deu muito certo. Um beijão. Até já. Beijo grande. Tchau. Tchau.